Vamos lá, olha lá, o Dudu vai pegar o ioiô, ele vai pegar o ioiô no ar, vai. Primeira tentativa quase, não deu. Olha lá, segunda tentativa. Não, não sei lá. Não! Bora para o vídeo! Galera, estamos aqui em casa e o nosso cogumelo tem crescido, né Dudu? Olha aí. Ele cresceu. Olha lá. Não, não pode. Olha isso, o tamanho desse cogumelo. Olha, vou colocar o vídeo... Não põe a mão, não! Vou colocar o vídeo dele ontem. Como que ele está bom? Olha lá. É o bicho. Mas não é esse que eles comem, eles comem um... Esse não pode nem mexer. Vamos ver até que tamanho que ele chega. Será que ele vai ficar do tamanho do jardim? Será que ele vai ficar de qual tamanho? Não, mas ele é comestível, rapaz. Esse não é comestível. Rapaz, vamos ficar aqui para esperar? Ah, você quer ficar aqui para esperar o cogumelo crescer? É. Olha bem para a minha cara. Vamos ficar aqui para esperar o cogumelo crescer? Você tem certeza? O nenê, o papai... Olha, o nenê. O papai... Ah, tem um pequenininho ali, não mexe não. Olha lá. Ele está no centro. Não mexe não, Théo. Não mexe. Não mexe não, Théo. Não mexe não, Théo. Não mexe não. Papai, esse é o papai. Essa é a mamãe. E esse é o bebêzinho. Ah, o papai. Vamos dar o nome para eles, então? Não. Ah, aqui o nenêzinho mais pequenininho. Ah, está aqui. Então vamos dar o nome para eles. Como é que é o nome desse daqui? Esse grandão. Não, Théo, não mexe não. Esse é Júnior. Esse é Júnior. E esse? Essa é... Ana. Ana. E esse que, Théo, está mexendo? E esse daqui, olha. E o menorzinho? O menorzinho? Vamos dar os nomes. Eu tenho um nome muito melhor. Qual que é o nome? E a menininha é essa daqui. Alice Próxima. A pequenininha é Alice. E o outro? O Théo, cadê? O Théo. O que aconteceu? Nossa, mas foi agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aonde você foi? Mostra para o papai aonde você foi que tem bicho. Que picou sua perna. Aonde que é? Aí atrás? Você foi aqui atrás e tem bicho assim? Sim. Aonde você foi que tem tanto bicho assim que te picou? Fora. Quantas picadas tem? Conta aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco picadas, Théo. Está coçando muito? Está dodói? Ó. Está dodói? Ó. Cadê? Aonde que foi? Mostra para mim. Aqui. Ó. Ó. Aonde? Aqui? Entendi. E a Kiara? Está limpinha? Vem cá, Kiara. Senta. Senta. Ó a Kiara como é que ela está limpinha, ó. Nossa, você tomou banho ontem, é? Que fofinha. Tomou banho. Banho de lama. Nossa, está fazendo terapia, tá? É spa? Banho de lama? Que delícia. Olha só, Dudu, como é que ela está limpinha. Que fofinha. Eu falei. Nossa, você nem tem cara de quem aprontou, hein, Kiara. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Nova técnica? É. Freguíssima. Tá bom. Tá bom. Agora eu faço o creme. Gira. O jeito lindo de arrumar o cabelo do seu filho, está de parabéns, hein? Não, assim é mais fácil, porque você não precisa ficar falando para ele. Arruma a cabeça, põe para cá, põe para dentro. Quem arruma o cabelo todo dia sabe como é que é. Levanta a cabeça, baixa a cabeça. E olha para mim, olha para a parede. Hoje ele vai cortar o cabelo. Assim, ó. Depois é futebol. Tá bom já, gente? Legal. Daqui a pouco é a hora do tempo. Tá bom. Tô saindo longe do papai, olha onde você vai. Peraí, peraí, peraí. Peraí, pertinho, tá tonto, vai. Gira, gira. Gira. Gira para o outro lado agora. Ai, meu Deus do céu, vai bater a cabeça na parede. Vou passar outro aqui. Vem cá. Deixa eu sair do banheiro. Tudo é uma brincadeira. Vamos, vai. Gira, 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 gira. Não tem que passar mais. O cabelo do céu é uma técnica que a mamãe faz. É assim, ó. Essa aí. Ele começa... Segura assim. Isso, é. Aí você começa... Perfeita nas pontinhas, assim, ó. É isso. Aí você pega e vai. E a minha técnica. A minha técnica é a gente tirar o cabelo. É assim, ó. A mamãe, eu tô toda a roupa dele. Você põe a escova e levanta, assim, ó. Ele não chora. E, ó. Ó. Desenrosca tudo. Eu tô falando sério, eu tô doendo, ó. Né, Tietê, ó, tá doendo? Posso garantir que eu posso... Não, né? Você nem sabe o que é doendo, né, mano? Aqui, ó. Ó, ó. Assim ele fica, tipo... Olha isso. Ó, você bate a escovinha assim, ó. Agora apeteia, né? Calma aí, eu vou mostrar pra vocês o gran finale. Gran finale que é o... O cabelo todo desenroscado, ó lá. E eu tenho muita experiência com cabelo, dá pra perceber, né? Eu me deixei. Ó, ó o gran finale, ó o garfinho todo desenroscado, ó. Ó. Nossa. Viu? Você ligou? A experiência que eu tenho com cabelo, cara. Olha. Ó. Não, não... Como é que é o nome daquele personagem do Hotel Transilvânia, que tem o cabelo enroladinho, menininho? Seu cabelo ficou horrível, hotel. Ai, 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 ai Tá, 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 tá te zoando Eu sempre pentei a camiseta dele assim Mentira! Pronto, ó lá Sabe quem que você tá agora? O Homem-Aranha Preto Vou fazer o Homem-Aranha Preto Penteado do Homem-Aranha Preto Penteado do Homem-Aranha Preto Tu tava pedindo o casco Eu vou ao contrário, né? Eu tenho uma experiência com cabelo Muito boa Aliás, meu cabelo caiu por fazer experiência com cabelo Entendi Deixa eu ver você, Theo Chama a mãe arrumar Eu quero o do Homem-Aranha, mãe Ah, você quer o do Homem-Aranha também? Faz aí o cabelo do Homem-Aranha, deixa eu ver Dudu, tá filmando? Tá Vamos lá, ó lá, o Dudu vai pegar o ioiô Ele vai pegar o ioiô no ar Primeira tentativa quase Não deu Segunda tentativa Não Terceira, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Genau Vai Vai, vai Vou걸, vai Ah! Ei! Ei!